ZumbiWalk 2014 Estamos de volta aqui do intervalo comercial e já com um pequeno zumbi aqui Tudo bem com você? Como é que você está se sentindo? Meio vivo, meio morto, meio morto, meio vivo Mais ou menos, é bais zobeiros É, é bais zobeiros, como você está se sentindo, né? É bais zobeiros, bais zobeiros Viu isso? Está tudo ensanguentado agora Eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu tenho aflição nessas coisas Eu tipo, se a mina mó gata, mó gostosa pode chegar do meu lado na praia e falar Passa bronzeador em mim Não, pede para outro, eu fico agoniado E ela está me melando todo aqui Estou todo cagado aqui agora Olha isso aqui, ai que gostoso Mas faz parte da brincadeira e a gente está aqui, né? Dá uma agonia no nariz Vai passar mais em algum lugar? Vai aqui na cara Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Ai meu Deus do céu Então vocês podem ver, né? Como é que é ser um zumbi por um dia Ou dois, ou três, ou para sempre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música Tá legal? Até que o negócio que ela passou aqui é gostoso. Gostou o negócio. Agora é contamina de vez. Doze! É! Bom, vamos conversar com o pessoal agora aqui. Estamos aqui agora no ZubiWalk Santos 2014, estamos aqui com ela. Qual é o seu nome? É o nome que pode. Não, isso não é nome de zumbi, você não tá fazendo voz de zumbi. Vai lá, vai. Vamos de novo. Você já está pronto para caminhar. Você vai querer o cérebro. Olha lá para a câmera então. Agora tirando, falando agora de pai para filho aqui, olha para lá. Fala para mim, está gostoso esse negócio que ela passou na boca aí, né? É, até que é bom, né? Gostosinho, né? Gostosinho. Vem cá. Gostoso! Estamos aqui com o Júnior, eu queria saber se você já foi contaminado, como é que está a sua situação agora nesse momento. Parece que você trabalha para a Umbrella, uma organização que combate o zumbi. Como é que funciona isso? É uma organização que tenta tirar o vírus. Eles também estão matando o zumbi e eles estão tentando fazer o atiduto para parar de ter zumbi. Ai, gracias. Estamos aqui com ela. Ana Victoria. Hum, muito bem. Estamos aqui com a Ana Victoria. Que bacana, dá um close aqui no olho dela, por favor. Olha só que bonito. Não sei como é que ela está enxergando alguma coisa, não faço a mínima ideia. Mas o que vale a brincadeira, a descontração, a bagunça, estamos aqui agora no Zumbi Walk 2014 para você direto aqui do Putz Grila. Opa. Opa. Está gravando já, falou saúde aqui. Desculpa, eu não sabia que estava gravando. É mesmo? Está melhor agora? Eu não me vi ainda, então eu não sei como é que eu estou realmente. Não me mostra em foto também. Eu só acho que eu devo estar bem zoado. Eu acho, eu acho. Está legal? Está muito bom. Está bem caracterizado, está bem bolado, está bem feito e está bem mascarado. Você acha? Você acha? Lembra esse momento do Fabio Esquivani que foi sensacional? O Fabio Esquivani de vampiro aqui falando... Você acha que o Walking Dead não influenciou a saga mundial dos monstros? Coloca essa parte, olha isso. É uma pergunta tão simples. E ele enrolou com mim e acha que o bobo aqui sou eu. Acha que essa dentadura aqui vai brincar no meio da rua? Tu acha que quem põe dentadura para assustar os outros no meio da rua é retardado? Você acha que quem não tem nada para fazer e fica assustando os outros na rua é bobo, mãe do rente mental? É isso que ele acha, Fernando? É isso que ele acha, Jaconde, Drácula. Drácula. É isso que você acha? Tecladista de Aráquia. Não, de Aráquia, não só tecladista de Aráquia. Caiu até a dentadura dele. Combinaram de zumbi, mas tipo, eu vim, tipo, básica. Ah. O que é esse seu cu, cara? Seu cu que é eu. Você acha que a gente aqui é um monte de bocó de apartamento que não tem o que fazer? Não. Quem não tem o que fazer sou eu. Você acha que o Walking Dead é um evento que não importa? Você acha que o The Walking Dead não influenciou a saga mundial dos monstros? Dos monstros? E essa máscara aqui é esse sangue, eu batei um zumbi e sujou a máscara. A máscara era para eu não pegar o vírus. Mas você não está contaminado não, né? Ainda não. E como é que contamina? Rosto foi mordido. Ah, tipo assim. Geralmente quando a gente vê o nariz de palhaço, a gente imagina a alegria, a descontração, o desenvolvimento, a piada. Mas aqui eu estou vendo que ela está muito séria e está com um corte no pescoço aqui. Está complicado. Tudo bem com você? Tudo. É uma palhaça feliz? Feliz. Você está banhada de energia e de... É que está melando aqui, está tirando a minha concentração, mas vamos de novo. Melhorou. É um contrato com a Globo, não deixa o senhor falar? Não deixa. Se eu der alguma entrevista... Só um minutinho. A iluminação aqui no rosto do senhor. Obrigado. Pronto, vai colocar o óculos, olha só. O cara tem exclusividade. Não, vem cá, fica aqui. Eu queria que vocês falassem aqui para a gente. Vi que vocês estão passeando aqui pelo calçadão. De repente você vê um bando de louco com o rosto todo pintado e falando... O que vocês estão achando disso? Maravilhoso. Muito interessante. E a caminhada aí? Que horas começa? Daqui a alguns minutos está se reunindo todo mundo para começar a andar até a fonte do sapo. Até a fonte do sapo? Maravilha. Bordido ou encheria o cegue? Arranhado? É um vírus, então, contato sanguíneo seria tipo como AIDS, como, sei lá, a gripe, alguma coisa assim, né? Isso aí, nem assim eu consegui tirar um sorriso? Não. Mas vamos lá, alegria, descontração, felicidade! Eee! Qual é o seu nome? Liu. Você é da onde? Guarujá. Hum, então a gente também... É Liu? Você é a prima da Lucy? A Lucy Liu? Ha, 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 ha! É difícil aqui hoje, viu? Lucy, muito obrigado. Boa caminhada para você. É Liu. Você quer cérebro também, não? Você quer cérebro também? Eu quero criancinhas. Não, não! Filhos! Filhos! Dos rambas... Agora! Oaaaaaaaah! Oaaaaaaaah! Oaaaaaaaaaaaaaaaaah! Por favor, por favor. Agora como é que funciona aqui, velho? Explica pra mim uma coisa primordial que é na caminhada. Não encostar em ninguém, não correr atrás de ninguém, não querer assustar diretamente. Sim, lógico. Ó, a gente faz o evento com a proposta de, assim, principalmente entretenimento. Reunir as pessoas que gostam de filme de terror, gostam dessa... de toda essa... Porque é um evento que faz parte da cultura mundial. Todo mundo assiste filme de terror, todo mundo curte. Mostra o braço aqui, filho. Aaaaaaaaah! Aonde foi que você se machucou, filho? Esse é zumbido. Ah, tá, esse é zumbido. Ha, 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 ha! Ho, ho, ho! Papai morreu, chegou! Que caracterização bacana, cara. Você tá estragando o Natal de muitas crianças, sabia? Vou te falar uma verdade. A criançada eu curto demais que aquele velhinho que tá lá dentro do shopping. A criança gosta mais de mim. É mesmo? Porque assim, você tá com o símbolo natalino, que é o bom velhinho, que é a alegria, o homem do saco, e aí você vem, de repente, tudo assim, todo rasgado. Ha, ha, ha! Quer assustar tudo bem. Se quiser tirar foto, a pessoa deixa. Só que tudo dentro do limite e com o máximo respeito possível. Porque o nosso intuito é que esse evento dure muitos e muitos anos. Como é um evento praticamente novo no Brasil e antigo nos Estados Unidos, a gente quer que promolugue por várias gerações, por vários anos, direto, e pra poder assim, nunca acabar. Porque uma coisa bem feita, ela nunca acaba. Principalmente o ZumbiWalk, né? Putzgrila, volta já! Tchau, tchau.